Fala pessoal, contar um pouco da minha experiência com o cabo e de repente ajuda alguém aí que está começando. O cabo, quando a gente entra iniciante, a gente deixa por último para investir. Pega o pior ou o mais barato que tiver, depois você vai aprendendo que o cabo é por onde o sinal inteiro do que você tem está passando. Não adianta ter uma guitarra boa ou um pedal de mil e poucos contos, uma pedaleira top lá e o cabo mais vagabundo passando o sinal vai dar chiado, vai perder sinal, é uma desgraça o cabo. Sem contar que toda hora você aborrece, tem que ficar comprando outro, tem que ficar tentando soldar. Então o cabo, os últimos par de cabo que eu comprei, que já faz oito anos que eu uso, é esse daqui, o Monster Cable Ultra Clear Jazz. Esse cabo aqui é bem caro, eu tenho o par desse que eu uso. Antes desse daqui, antes desse Monster Cable, eu usava esse daqui, esse Planet Waves aqui com o plug Neutrik. Os caras falam, ah, o melhor plug que tem, isso e aquilo, mas olha, você vê a diferença do cabo. Uns 300 contos esse cabo hoje em dia com o dólar alto. O Monster Cable nem sei quanto, mas deve estar passando de 450 contos. É uma série boa, né? Tá certo que tem uma qualidade, esse e tal, já é uma coisa mais bem feita. Esse daqui eu nem abro aqui, que ele tem a resina injetada, é tudo. Mas você vê que é diferente, né? Tá tudo surrado aqui, mas... Claro que cabo você tem que cuidar, não pode arrancar da guitarra assim, tipo, tem que pegar por aqui, tem que saber enrolar, não vai enrolar igual o fio de luz curtinho, assim, tudo. Tem vídeos na internet sobre isso, né? Vai tocar no quarto, toma cuidado pra não pôr a cadeira em cima, senão você fica mascando o cabo aqui, quebra por dentro, já era, né? Mas um cabo de qualidade, cuidando, não deixando roubar, você não esquecendo no lugar que você toca, né? Que a responsabilidade é da gente. Você esquece no lugar que toca, depois você não adianta reclamar. Um outro cabo aqui, que eu tenho alguns cabos que sobraram aqui. Por exemplo, esse daqui, da Sparflex, ó. Ah, só voltando, né? Hoje em dia eu não compraria esse, eu compraria com esse preço que eu falei, aí ainda sobra dinheiro. Comprava um Tecnifort High Clear, já testei um. Não sei como é que tá hoje em dia a qualidade, mas na época que eu testei eu fiquei de cara, que era indo pra isso daqui, ó. Cabo com a resina injetada, cabo bitola do cabo também, assim, tipo, você vê que é um negócio bem feito, assim, firme, o cabo dá pra ver que é resistente e tem bastante material pra não dar chiado, pra ser bem isolado e tudo. Esse não ganho nada da Tecnifort, né? Quem me der. Mas nem troco esses cabos também, né? Mas eu só tenho que falar a real aqui, né? Já tive o cabo da Santo Ângelo, de outras marcas importadas, também tinha um que eu não consigo lembrar a marca. Que parecia esse Sparflex aqui, mas não era. É um outro nome parecido com isso, gringo, cabo. Tipo, durou muitos anos também. Mas isso 2008 da vida, 2009. Então, ó, esse cabo aqui já seria uma boa pra um iniciante, tá? Não deve ser tão caro. Claro que é muito mais barato. Muito mais barato é, por exemplo, esse daqui, ó. Deixa eu achar aqui. Tem um monte de cabo jogado pelo chão aqui, ó. Esse daqui, ó, sinta a diferença disso daqui, ó. Você já vê que, tá, o cabo desse, se você pisar, já quebra. A ponta já começa a girar, já dá mau contato, ó, é um negócio bem mais fraquinho. Só que, só que já é um cabo com, né, um, pelo menos é, vamos dizer que é full metal. Não é um, tem cabo mais barato do que esse aqui, que é de plástico, isso daqui. Quando o cabo quebra, geralmente quem tá começando já não sabe cuidar direito e tal. Ou vem alguém e puxa o da guitarra ali, ele já arrebenta aqui. Você vai soldar, já derrete a parte aqui, essa parte aqui é de plástico. Já não, você já tem que jogar no lixo, tá? Então, é isso aí, pessoal. Às vezes, é a diferença de um cabo desse daqui, ó. Pra esse não é tanto. Claro que desses, pra esse, já é um investimento bem mais alto, né? Vale a pena se você tem dinheiro sobrando, ou se você trabalha com música, né? E não quer se aborrecer, porque um investimento desse daqui, ele se paga, né? Você usa 8 anos, 10 anos, um cabo desse daqui. Quanto cabo você deixou de ter que comprar? Quanto você não se aborreceu, né? De tá tocando lá e o cabo te deixar na mão? Então, cuidando, ele é um investimento que vale a pena, né? Mas pra quem tá começando, não pode investir. Tem outras coisas pra comprar. Tem pedal, pedaleira. Tem um amplificador. Tem isso aqui, pelo menos, né? Opte por um meio termo aí, né? Dois cabinhos aí, pra ligar. Ou você vai usar só a distorção do ampl, né? Não vai usar pedaleira, nem pedal. Um cabo. Então, já compra um cabinho legal aí, que daí na próxima compra tua, vai comprar um pedal. Já compra um outro também. Um meio termo aí. Cuidando, vai longe, né? Então, um abraço aí, pessoal. Até o próximo vídeo.